Tô tudo torto ainda Tá em choque Ah, véi Oh, depois eu vou ver as gravação, véi Ficou uma gravação boa, véi Oh, na moral, luca Que piada, véi Quero querem ser um pouco 5 segundos em contato É bom quando você vai pôr os arames assim Enquanto você vai ver tudo posto, véi Ai você vê assim tudo certinho com o arame Dado precisando de samba too Lá? Preparado Oh Positivo acivando Deixei seu controle Eu acho que eu ganhei umas 3 vezes já. Que foda. Posso ficar pra mim então? Pega. Nossa, olha lá. Não gostou. Tem cara... Ué? Tem cara dentro aqui já, ô. É... Ash? Cara, que susto que eu levei. Nem tinha visto que já começado. Tomei no cu. Caralho, tem gente jogando. Tá lá... Tá lá em cima ali, ô. Matei. O cara tá secado depois que eu já matei. Cê tá louco. É, blister lá no fundo, olha lá. Marquei o blister lá no fundo. Ah, matou o cara, velho. Que burro do caralho. O blister lá no fundo. Como é... Cuidado com os caras aqui, ó, Luca, ó. Ó onde tá marcando, ó. Por trás de você. Blister lá no fundo, olha lá. Matou todo mundo já. Corre lá no fundo, cê viu? Eu vi. É, blister e mais alguém que ela é. Por trás de você, Luca. Por trás de você. Tô mirando, tô mirando. Não dá... Não fica de costa pra porta porque eu não tô visão total da porta. Tá, tem Ashe, tem Ashe também. Nossa, quebrou a mira, velho. Agora me fudeu. Blitz aqui. Quase matei Ashe, quase matei Ashe. Eu deitei Ashe, deitei Ashe, Luca. Deitei Ashe, o blitz reviveu ela. Blitz engraçado. Ah, que mentira. Ah, que mentira, velho. Fudeu. Vai pro objetivo, imbecil. Quê? Caralho. Vai pro objetivo, caralho. Meu Deus. Quê? Caralho. Nossa, se ele matar todo mundo. Caralho. 4K, velho. Cê tá maluco. Deixa você dizer. Eu vou até me esconder, vou até me denuncia. Ó a bosta escorrendo pelo play. Ó o mouse, é o mouse. O cara é nível 43, mas deu 4K. É o mouse. Claro que é. Nossa, pegaram minha Ashe. Luca, Luca. Vai tomar no cu, vai pro caralho. Ô Luca, velho. Eu tenho vontade de rir grande. Mas eu digo mal em matemática maior. Pior. Ô, deu depressão agora. Nossa. O foda é que tipo, ficar em matemática, se eu ficar vai ser por 1 ponto. Então vou ter que tirar na prova 1. Eu não sei como é que funciona a recuperação. E? Eu não sei como é que funciona a recuperação. É assim. O Zé tava falando que é assim. Tirar 1 ponto de sua office, tá louco? Nenhum lugar é assim. Ele disse que fez. Eu disse que fez a recuperação e fez isso daí. Mas ele nem estava no office. Como assim? Ué, ele fez a recuperação no meio do ano. Ah, tá. Agora eu entendi. Agora eu só sei tudo. Se for de outro jeito, eu tenho certeza que eu vou ir mal. Ah, se for só assim, fi. É só tirar 18 nas duas e você telepassa. Falta 10 segundos. Nossa. A mira levou um chocão tão gostoso na boca. Vá até o local do container biológico. Ah, perdi o drone. Dois escudão, velho. Ó a merda. E aí ... E aí ... E aí ... E aí ... Pera, eu tô com o laser, velho. Laser atrapalha demais na ataque. E aí ... não vou achar não, vou dronar primeiro que? tad hack, ele matou pelo baixo da parede no chão ainda bem que eu gravei isso vou ter que quebrar a mira, não vai ter como eu vou ter que largar salvar esse vídeo pra mim uef ah, não deu tempo de quebrar outra vou dar uma bunda boa uef 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 quase tomei escudão num rush, meu deus descomparado, mira na porta sai fora vai lá os caras não vai ah vei olha essa demência dos caras jogando vei e eu to sem bagulho pra destruir ele ainda não consigo quebrar nossa agora fodeu escudão e um e um cara com 14 vidas por trás por trás por trás por trás por trás por trás de novo por trás a gente não conseguiu por trás por trás vai por trás por trás por trás por trás não tem nunca usei calça na minha vida por trás por trás por trás por trás por trás não faz tempo que soltou nossa beleza fechou o 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